Marca o nome, Banda MG1 Inclusive a banda é formada por uma galera muito legal Que é o Júnior Pires, que é o produtor da banda O nosso querido Jesuíno Tem também o tecladista, que é o Lael Campos E os vocalistas O Jesuíno, o hiper profissional Muito bacana Os vocalistas são o Henrique Sousa e a Shirley Vieira Que vão agregar muito com suas belas vozes Nesta banda Que é especialista em que tipo de música, Roberto? Rapaz, a gente é banda show Banda show pra baile Então assim, vai do Rock Nacional Do MPB E uma coisa bem legal Também vai lá no Arrastadão E vai lá no Bate-Pé do Sertanejo Sertanejo que é uma coisa que o senhor adora Vive pedindo pra eu tocar Leandro e Leonardo É porque o programa não é disco Não dá pra eu tocar Mas se quiser eu toco depois Mais polêmicas à parte A MG1 tem agora a sua banda Que show de bola No Jesuíno, o grande responsável O professor Júnior Pires O cara tá fazendo doutorado Então pensa só como é que é A capacidade desse caboclo Ele é o nosso produtor geral da banda E nós temos o produtor musical Que é o tecladista, né? Que você falou aí da banda O Lael, cara O Lael produz grandes artistas Nós não vamos falar quem são aqui Porque não patrocino a rádio Brincadeira E com toda carisma E com toda potência de voz E com toda melodia E com todo amor à arte Que eles fazem Nós temos lá nossos dois grandes vocalistas O Henrique e a Shirley Muito feras, muito feras E a primeira música já tá aí Pra você tocar Rapaz, vai ser uma honra, hein? Pra você que tá ouvindo o programa Cardápio agora Olha só Nós vamos tocar a primeira música Da banda Da banda MG1 Aqui no nosso pequeno programa E olha Essa música é bacana Aumenta o som aí, ó Banda MG1 Aqui no programa Cardápio Pra você, ó Foi numa festa Gêlico, bar livre E na vitrola O uísque agorou Amei a luz O som de Johnny Rivers Naquele tempo Em que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando o pegui te leva A tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio antes E te abraçava do Rio antes Lembrava você Um sonho é mais ou mais mal Eu perguntava do Rio antes Que te abraçava do Rio antes Lembrava você Lembrava você Um sonho é mais ou mais mal Foi numa festa Foi numa festa Gêlico, bar livre E na vitrola O uísque agorou A meia luz O som de Johnny Rivers Aquele tempo Aquele tempo que você sonhou Eu perguntava do Rio antes Eu perguntava do Rio antes Que te abraçava do Rio antes Lembrava você Um sonho é mais ou mais mal Eu perguntava do Rio antes E te abraçava do Rio antes Lembrava você Lembrava você Um sonho é mais ou mais mal Eu perguntava do Rio antes Eu perguntava do Rio antes Cardápio MG1 O tempero musical do seu dia